Música Não, roupa não é um pau Capado Canalha Mão, roupa não é um pau Destroço Estrago Mão, roupa não é um pau Castrato Catavé Catastrofe O pesadelo só começou Cadê meu pau? 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 Pa 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 pa, pa 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 pa, cadê meu pau? Pa 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 pa, pa 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 pa, não roubaram meu pau Capato, canadia, não roubaram meu pau Destroço Estrago Não roubaram meu pau Castrato Catáfer Catastrofe Um pesadelo só começou Cadê meu pau? 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 Pa, 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 pa Não roubaram meu pau Capado Canalha Não roubaram meu pau Destroço Estrago Não roubaram meu pau Gastrado Cadáver Catastrofe O pesadelo só começou Cadê meu pau? 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 Garde meu pau